Seguro Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E seu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E seu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é meu descanso 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 É o meu descanso É o meu descanso Em teus braços de amor É o meu descanso É o meu descanso É o meu abrigo É onde eu me entrego Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos